...e ou algo te empurrará. A TTI impulsiona a evolução digital conectada com o potencial máximo do seu negócio. É preciso ser dinâmico e ter habilidade para manter o equilíbrio quando o todo está em movimento. Ser digital não é sobre dominar apenas tecnologias. Ser digital é sobre criar experiências únicas. A TTI é experta em evoluir negócios através de estratégias e produtos digitais, utilizando práticas ágeis, DevOps e tecnologias inovadoras, aliadas a uma cultura colaborativa e imersiva com nossos clientes, gerando entregas de alto valor em ciclos curtos e customizados ao seu negócio. Você está pronto para competir digitalmente? TTI. Crie. Transforme. Evolua. Inove. TTI. Crie. Transforme. TTI. Crie. Transforme. TTI. Crie. Transforme. Alô? Alô? Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao AJAI ao Brasil. Vou apresentar aqui para vocês a temática da sala, que é do Alan Turing. Se não fosse por esse matemático britânico, duas coisas certamente não teriam acontecido. A derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial e a criação do computador. Turing foi responsável por quebrar os códigos secretos usados pelos nazistas durante as suas comunicações e também por inventar uma máquina que serviu de referência para a criação dos modernos computadores digitais. Apesar da genialidade, Turing, por ser gay, foi torturado e se suicidou. Pessoal, aqui nessa sala, agora, a gente vai apresentar a temática de como criar um programa de estágio que une agilidade e mentoria técnica com diversidade e inclusão. e eu convido a ouvir o palco a Denise e o Lucas, parceiraços de trabalho meu. Boa tarde, eu acho, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui. É um desafio falar sempre depois do almoço, mas eu prometo para vocês que vocês não vão dormir, porque eu tenho 33 slides para falar em 16, 17 minutos, então, com certeza, vocês não vão dormir. A gente vai falar, então, sobre como criar um programa de estágio que une agilidade e mentoria técnica com diversidade e inclusão. A gente já vai se apresentar. Eu sou a Denise, mas todo mundo me chama de D. Eu sou uma mulher branca, cis, heterossexual, tenho 1,62m de altura, meus cabelos são vermelhos, eu tenho um piercing acima do meu lábio, o meu sinal é esse aqui, o meu sinal é esse aqui. Eu tenho um óculos, eu uso um óculos de armação transparente e branca. Eu sou mãe do Arthur, um jovem de 23 anos, sou cicloativista, me considero uma feminista interseccional, sou bacharela em administração com ênfase em gestão de TI e também sou líder de cultura na ADV. Muito prazer. Olá, galera, boa tarde. É um desafio falar após almoço, né? A sala está escurinha, ar-condicionado, bate um soninho, qualquer coisa a gente acorda vocês depois da palestra. Mas meu nome é Lucas, Lucas Nunes, eu sou homem, cis, branco, tenho um metro e oitenta. Eu sou professor, minha formação é ciência da computação na PUC e engenharia de software na URGS. Eu também sou líder de tecnologia na ADV. Muito bem. Antes da gente falar sobre o programa de estágio e contar para vocês a história, a gente queria refletir um pouquinho com vocês por que é tão importante, por que é tão estratégico hoje em dia capacitar pessoas. A gente sabe que a necessidade do mercado de tecnologia para novas pessoas profissionais é de 70 mil por ano, mas as universidades só formam 46 mil pessoas com perfil de tecnologia. A gente sabe também, esses dados todos são da Brascom, que entre os anos de 2022 e 2025, nós vamos ter mais de 600 mil novas vagas em tecnologia. E isso é um dado bastante expressivo. A gente, além disso, em 2020 teve a pandemia, onde a gente foi pego de surpresa, com o trabalho remoto, 100% home office, o que expandiu as fronteiras não só das empresas que a gente trabalha, mas de todas as outras concorrentes. A transformação digital se acelerou de uma forma superavançada, então, quem não tinha ainda entrado em transformação digital teve que cair nesse mundo rapidamente. As empresas de tecnologia e o mercado de tecnologia teve um crescimento exponencial, as concorrências das startups também com outras empresas. E isso tudo fez com que o mercado ficasse muito competitivo por talentos. Todas as pessoas querem ter pessoas incríveis trabalhando nas suas empresas. Além disso, a nossa área é uma área super específica. Nós temos requisitos técnicos necessários para o trabalho do dia a dia, métodos ágeis, linguagens em frameworks específicas, às vezes, para os clientes ou para o negócio que a gente atende. A gente também precisa entender que o nosso modelo de trabalho não é tradicional, as nossas empresas têm um esquema diferente, uma estrutura diferente, e a gente precisa trazer pessoas com esse fit cultural ou treiná-las para isso. Então, por causa disso, a gente criou um programa de estádio que se chama StartDB. Esse é o nosso logo, comece uma história aqui. E eu poderia dizer para vocês que a gente olhou para esses desafios, sentou em uma sala com pessoas da área de RH e com a estratégia da empresa e disse vamos criar um programa de estádio, está tudo resolvido. Mas aqui é a Jail Brasil, a gente trabalha com a realidade e essa trilha relata as experiências. Então, eu vou contar para vocês como foi exatamente. Indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas. Para nós é bastante importante esse valor. E a nossa ação para criar esse programa de estádio foi justamente criar um time multidisciplinar. Então, trabalharam nesse time células de cultura, células de pessoas, de comunicação, de tecnologia, de experiências de aprendizagem, juntamente com as nossas unidades de negócio. Responder às mudanças, mais do que seguir um plano. Era mandatório para a gente aproveitar e incorporar nesse programa de estádio as estruturas das nossas incubadoras de métodos ágeis que nós temos em parceria com o ecossistema de inovação da PUC. E isso também era importante. Como que se transformou esse programa com a contribuição de todas essas pessoas e com essas premissas e restrições que nós tínhamos que seguir? É um programa direcionado para capacitar pessoas para atuar em tecnologia. Ele precisava ter uma identidade organizacional que fizesse com que as pessoas tivessem vontade de vir trabalhar conosco. A gente queria que fosse uma jornada de capacitação, incubação, mentoria e também estágio. as pessoas iam ser pagas para estudar no começo. A gente também era mandatório para nós e compulsório que fosse um programa prioritário para grupos subrepresentados em tecnologia. A nossa primeira edição foi para pessoas negras, pessoas LGBT e mulheres. A gente tem uma capacidade para a entrada de novas pessoas na empresa de até 40 pessoas por ano, porque quando entram pessoas júniores, a gente também precisa ter pessoas mentoras e pessoas que acompanham essas pessoas. Então, não podemos criar mais que 40 vagas por ano que fosse 100% remoto e que a gente não ia ensinar a programar. Ele tem um pré-requisito técnico, que é requisito de fundamentos de programação. Esse aqui é o pipeline do primeiro processo seletivo que nós fizemos. Ele é bem parecido com o processo seletivo para outras pessoas na DB. Ele tem uma inscrição, ele tem um desafio técnico que envolve lógica e o JavaScript básico. A gente tem as dinâmicas de grupo, que envolvem metodologias ágeis. A gente usa o Agile City Building Games com pessoas facilitadoras. A gente entrevista de cultura e entrevista técnica, no final, para conversar sobre o desafio técnico. E, no final desse funil, nós vamos ter as pessoas selecionadas. Em 2021, essa foi a quantidade de pessoas, 376 pessoas escritas, corrigimos 92 desafios manualmente, trouxemos 76 pessoas para a dinâmica de grupo, entrevistamos 52 delas e selecionamos 38 pessoas. O nosso percentual de diversidade nesse primeiro programa foi de 72%, que a gente conseguiu atingir, entre mulheres, pessoas negras, que pelo IBGE são pessoas pretas e pardas. A gente também teve, em virtude da pandemia, um adicional cultural importante, porque ele era 100% remoto, então, 50% do time eram pessoas do Rio Grande do Sul, e os outros 50% pessoas de outros estados. A gente teve a faixa etária bem diferente do que normalmente a gente tinha. A gente teve 51% das pessoas entre 18 e 25 anos, mas quase a outra metade, 43%, entre 26 e 35 anos, e pessoas aí nas pontas, 3%, menores de 18 anos, e 3% acima de 45 anos. A gente teve, então, 59% das pessoas brancas nesse time, mas 22% pessoas pretas e 19% pessoas pardas, autodeclaração. E de gênero, conseguimos atingir 43% de mulheres e 54% de homens cis, sendo que 3% eram pessoas não binárias. Em 2022, nosso processo seletivo atendeu uma quantidade muito maior de pessoas. A gente não esperava que isso acontecesse, mas aconteceu. Que bom, o pessoal da tecnologia, que a gente automatizou a correção dos desafios, isso nos ajudou bastante. Então, tiveram quase 2 mil pessoas escritas, 310 desafios corrigidos, 150 pessoas em dinâmica de grupo, 80 entrevistadas, e selecionamos, menos do que o ano passado, 31 pessoas. É importante dizer que a gente atingiu esse número, porque a gente atingiu aquele primeiro objetivo de marca empregadora, que é as pessoas indicaram esse programa para os seus amigos. Isso foi importante. A estrutura do programa é fase 1 e fase 2. Na fase 1, é aquela estrutura das nossas incubadoras de métodos ágeis. A gente faz uma capacitação base de linguagens de mercado, Java e JavaScript. Incubação num projeto real. A gente tem toda a parte de metodologias ágeis. Eu vou explicar melhor para vocês no decorrer da palestra. E na nossa fase 2, a gente recebe as pessoas dentro da nossa estrutura de projetos, na própria empresa. Com mentoria especializada, a gente tem um chapter de pessoas mentoras. faz o desenvolvimento de carreira dessas pessoas e dá continuidade na cultura técnica e ágil. Eu adoro esse princípio, por isso que eu coloquei ele completo. Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente, o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. A gente trouxe dois projetos que tinham a temática de inclusão, para que as pessoas, em 2021, pudessem desenvolver. A gente trouxe o Corações da Lila, que é um jogo que, na época, era um jogo de cartas print and play. A P.O. do projeto foi uma colega nossa de trabalho, a Ana Herman. Ela exigiu, entre aspas, que a gente tivesse um jogo multiplayer. E isso foi um desafio para pessoas iniciantes desenvolverem. Esse jogo é Corações da Lila. Lila significa ler, interpretar e agir. Cada uma das cartas do jogo tem uns corações, e aí você troca esses corações por dicas, e aí a jogabilidade vai até você atingir uma pontuação X. A gente tinha um dadinho que rolava ali, foi muito legal desenvolver esse projeto. O outro projeto era o DB Inclui. A gente tem pessoas surdas dentro da empresa, elas foram as P.O.s desse projeto. Foi o projeto que envolveu construir um web app, onde tinham dicas sobre linguagem de sinais, sobre acessibilidade e inclusão de pessoas. A gente utilizou uma API do governo, que é a Vlibras. Ela é disponível e pública. A gente precisou estudar ela e conectar nos nossos projetos. Mas foi muito legal aprender sobre isso. Aqui tem um print da tela inicial. Aquele bonequinho ali é da API de Vlibras. Cada vez que a gente seleciona alguma coisa nesse web app, ele traduz isso em libras. E aí todas as dicas que a gente tem também, dentro dos nossos guias, que foram para dentro do web app. Mudanças nos requisitos são bem-vindas? Para nós, foram. Originalmente, quando a gente construiu o Corações da Lila, a gente não tinha previsto que colocasse uma funcionalidade de acessibilidade e inclusão como o Vlibras, como a API de Libras, ou a parte de acessibilidade visual, que também nós fizemos. Aumentar a fonte, diminuir o contraste para pessoas com baixa visão. Então, a gente não tinha previsto isso, mas acompanhando os projetos e o desenvolvimento deles, a gente conseguiu conectar o outro time que estava trabalhando com acessibilidade, e incluímos, então, essa funcionalidade de acessibilidade durante o voo do projeto. Isso foi depois da concepção. Isso foi muito legal também, porque criou trocas entre as pessoas e adicionou um valor gigantesco para esses produtos. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações é através de conversas face a face. Eu acredito muito nisso. Nesse programa, o trabalho pareado é uma premissa de sucesso. Então, as pessoas todas trabalham pareadas em tudo o que elas fazem. Isso faz com que a disseminação do conhecimento técnico e de negócio seja transversal, e a rotação dessas duplas ajuda com que as pessoas aprendam mais, isso potencializa o conhecimento dentro do projeto, e no programa inteiro, porque elas levam para dentro da empresa esses conhecimentos. No nosso contexto, que é desenvolvimento de pessoas, a auto-organização precisa acontecer com orientação e mentoria. Muitas vezes, estamos num mundo ágil, e pensamos que a auto-organização emerge automaticamente, mas esquecemos que vivemos num mundo que nos ensina todos os dias a ser de uma forma militar. Vamos para a escola, acordamos, almoçamos, fazemos várias coisas num horário certo, e muitas vezes não temos tempo de pensar em auto-organização. Acontece quando estamos desenvolvendo pessoas. Por isso que precisamos, às vezes, conduzir e induzir os primeiros pareamentos, porque muitas vezes se criam as panelinhas, pessoas mais fortes desenvolvendo algumas coisas e deixando à margem as pessoas que não conseguiram entrar no desenvolvimento do projeto. Então, às vezes, trocamos essas duplas. A Silvia sabe bem disso, porque ela é a gestora dos projetos. A gente utiliza práticas de gestão 3.0 para integrar as pessoas, porque é remoto, desafio cultural de outros estados e tal. Então, a gente utiliza práticas de team building, de facilitação orientada à integração dos times. A primeira dinâmica, eles e elas fazem um mapa mental, e a gente resgata esse mapa mental das pessoas no nosso primeiro ano a ano, na nossa primeira conversa. A gente trouxe aqui o mapa mental da Daiane, a Daiane nos autorizou a usar o mapa mental dela. A Daiane trouxe aqui uma diversidade de interesses dela, trouxe as visões dela sobre a vida, sobre a família, os valores que ela tinha, os planejamentos de carreira. Isso facilitou muito a gente conseguir ajudar a Daiane a chegar onde ela queria, porque ela queria desenvolvimento front-end, mas ela despontou muito na parte de usabilidade e na parte de criar fluxos, na parte de design também. E, nisso, ela está se desenvolvendo na DB até hoje. A gente também utiliza o Moving Motivators, que é uma prática de gestão 3.0, onde a gente conhece os motivadores intrínsecos das pessoas, e a gente também utiliza isso no acompanhamento, e depois, quando elas entram na DB, as pessoas gestoras, vindouras e mentoras recebem esse histórico das pessoas, e elas podem entender e aprender sobre quem elas estão recebendo. E a gente também usa um mapa de competências em tecnologia, muito mais para ser uma medida de aprendizado para as próprias pessoas que começaram no programa. A gente usa ali aqueles pontos de quatro, se a pessoa pode ensinar, três, se ela se vira bem, dois, se ela conhece, mas precisa de ajuda, e um, se ela não sabe nada. No que isso nos ajuda? A gente faz esse mapa no início do projeto, e aí depois, mais duas vezes, para a gente ver a evolução das pessoas, e para que depois a gente, inclusive, no final dessa primeira fase, consiga indicar um reforço, se precisar, ou que a gente indique as pessoas que estão mais à frente, que podem apoiar os colegas quando chegar nos projetos e nas unidades. É um mapa de competências de pessoas júnior. Pessoas, negócios e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto no projeto. A gente pratica muito a inception, a concepção, inclusive, nesse programa de estágio, a gente entra para uma sala, todas as pessoas envolvidas, desde as pessoas POs, pessoas desenvolvedoras, gestoras e mentoras, para fazer desde a visão do produto até o planejamento do projeto. Isso aqui, eu trouxe de exemplo, que é a jornada do usuário, do esquilo curioso ali, de um dos projetos, o DB Inclui. É uma jornada simples, mas vocês conseguem enxergar ali o que a gente precisava fazer de jornada para construir esse produto. As bolinhas indicam ali a priorização dos requisitos futuros do backlog, o que é essencial, o que é importante, o que é desejável. E, à esquerda, abaixo, vocês conseguem ver a parte de riscos e de conhecimento daquilo que vai ser implementado futuramente. Muito importante. Software funcionando é a medida primária de progresso. Os dois projetos utilizam o Scrum como prática de métodos ágeis, e a gente faz sprints de duas semanas. Como a gente tem uma inception, planejamento, a gente também tem a sprint zero, onde a gente faz as provas de conceito e aí entende aquilo que tem mais risco para construir. A gente também acredita em pipeline, em DevOps. Essa parte não é configurada pelos alunos, a gente tem uma infraestrutura junto com as pessoas mentoras e os professores da PUC. Então, a gente tem um pipeline de integração contínua, a gente tem o Continuous Integration e Delivery, vinculado ao GitHub e às outras ferramentas. A gente utilizou práticas ágeis aqui de Code Review, que é a revisão de código, e também programação em pares, a parte de testes unitários e qualidade do produto e do software, também com muita atenção para tudo isso. Falei rápido, não é? E a fase 2. Será que a gente está preparado para receber essas pessoas lá dentro das unidades? Lucas? Nicole. Primeiro eu troco o passador de slides por um copo d'água. Bom, galera, depois de toda essa capacitação técnica que a galera passou, questões de inclusão, capacitação técnica, envolvimento, engajamento, chegou a hora do mar aberto. Chegou a hora onde a gente se reuniu numa sala online, virtual, e a gente vamos modelar uma capacitação, uma esteira de capacitação que seja acolhedora, que seja interessante, que tenha capacitação técnica. Então, nós nos reunimos e pensamos, bom, vamos dar continuidade no que foi trabalhado anteriormente. A fase 2 foi e será uma continuidade do que foi a fase 1. O próprio método ágil sugere, o próprio framework sugere, a gente aprende com feedbacks, a gente aprende rodando, a gente aprende com iterações. Então, nós aprendemos e criamos, algumas pessoas que, inclusive, estão aqui, uma pipeline de capacitação onde a gente tinha foco em cultura técnica ágil. Hoje a gente entrega software com muita frequência, muito rápido, o mercado pede isso. Então, desde um primeiro momento, na fase 1 e também na fase 2, a gente levou esse approach, a gente levou essa abordagem para a galera, a gente fez toda uma pipeline bem interessante que eu vou passar aqui e a gente vai conversar rapidamente. Questões de aprimoramento técnico, tá? Desde o primeiro momento, a gente levava boas práticas de design de código, porque a galera chegou já sabendo programar. Eles sabiam programar, eles programavam bem. Só que a gente, vamos fazer o seguinte, vamos refinar essa programação. Então, a gente falou de clean code, de código limpo, a gente falou de princípio solid, que a Jéssica e o Antônio também falaram hoje de manhã. A gente trouxe a cultura de testes automatizados, que a Fran também falou também ontem. A gente trouxe questões de revisão de código, programação em pares, que tudo isso é uma cultura técnica que está totalmente aderente ao ágil e totalmente aderente a entregas frequentes. Vivência ágil totalmente, vivência ágil na pele, com entregas interativas incrementais, com o pensamento mais enxuto. Tivemos os rituais do ágil, as plannings, as sprint review, as retrospectivas, cultura técnica ágil, como eu trouxe no slide anterior, também, Kamban, daily meeting, vivência ágil desde o primeiro momento, desde o dia 1, na fase 2, assim como foi também na fase 1. E galera, a gente pensou, a gente teve uma ideia juntos para botar a mão na massa mesmo, eu gosto de dizer que a gente aprende sujando a mão de graxa. Então, a gente pensou numa plataforma que fosse aderente, que fosse bacana, que fosse uma necessidade da própria empresa, da empresa que tão bem recebeu essa galera, bom, vamos retribuir para a empresa com uma plataforma que vai ser super aderente, tão bem utilizada. Ela, inclusive, está em desenvolvimento, então, ela é uma plataforma para gerenciar mentorias e grupos de estudo dentro da empresa. Nós fizemos reuniões para definição da stack de tecnologia, porque a empresa onde eu trabalho, a gente tem muito na ver a questão de colaboração. A gente não acredita no arquiteto que tem 35 anos de experiência, vai chegar aqui com uma tecnologia e nós vamos usar aquela tecnologia, nós vamos usar aquela linguagem. Na verdade, todo mundo dá o seu pitaco, todo mundo dá a sua ideia e a gente vai trocando e define uma stack de tecnologia. Quais linguagens vamos usar, quais frameworks vamos usar, por quê. E tudo isso, desde um primeiro momento, a galera do Estádio DB estava envolvida, estava dando pitaco, estavam trazendo opiniões muito sensatas, muito coerentes e a gente viu que, bah, a fase 1 foi muito bem feita, a gente está recebendo a galera muito pronta. Então, vamos refinar. Provisionamento em cloud, a gente trouxe para eles o porquê da necessidade da gente utilizar recursos em nuvem e também questão de UX e UI. O logo e também a própria tela do DB Mentora, ela foi totalmente pensada e feita pela DAI, que apareceu ali no slide anterior. colhendo. É maravilhoso, é maravilhoso e é muito legal também porque nos enche de orgulho, a gente está acompanhando esse aprimoramento. Então, aqui tem uma tela do DB Mentora, que ainda está em desenvolvimento. Também tivemos bate-papos acolhedores sobre carreira com as nossas people partners, galera de pessoas. Questão de acolhimento, de entendimento de como está sendo o trabalho, mercado de oportunidades, mapeamento de gaps, importância de feedbacks, de como dar e receber, dicas para comunicação e posicionamento. E a DB, por ser uma empresa muito forte com transformação digital e inovação, desde o primeiro momento a gente trouxe assuntos sobre essa batida. Bom, galera, é o último slide, tá? Cultura DevOps também. É um assunto um pouco mais, talvez, complexo, mas para eles entenderem a cultura do DevOps. Por que a gente precisa de esteiras onde a gente vai entregar um software em produção? Por que a gente precisa de computação em cloud? Por que a gente precisa de monitoramento, controle de versões, containers? Então, a gente trouxe também essas questões do porquê o DevOps em todos os bate-papos que a gente tinha. E tu sabe, só para finalizar, eu recebi uma ligação antes de entrar no Agile, foi de uma colega nossa, que ela é oriunda do StartDB. Alinhamento vai, alinhamento vem, e ela me falou no final assim, tu sabe, Lucas, tu não é só meu colega agora, tu é meu amigo também. Daí, desaba, né? Então, é aquela coisa, né? Quando é um programa feito por pessoas, totalmente para pessoas, dá certo. Passo o próximo slide. Esse é o mais importante? Não, estou brincando. Pessoal, obrigado por terem nos ouvido, a gente passou um pouquinho do tempo, desculpa aí com a próxima galera da palestra. O nosso slide é também alusão ao outubro rosa, a gente tem essa campanha esse mês, cuidem, se cuidem com câncer. E a gente tem um stand ali, quem quiser trocar uma ideia e não deu tempo para perguntas, a gente já sabia, mas vocês podem nos procurar no stand da DB ou nos corredores, a gente está super disponível para trocar ideia e compartilhar. Obrigada. A gente consegue fazer uma pergunta. Uma pergunta. Quem? Não? Então, você quer? Colega da pergunta. Oi. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Eu sou da Anima Educação e a gente tem uma iniciativa bem semelhante. Eu queria entender como vocês trabalharam a questão da mentoria, mapear as interseções compatíveis, gerenciar isso, se der tempo de falar, mas com certeza eu vou te procurar depois. Vamos trocar uma ideia, mas eu vou explicar assim, a gente segmenta um pouco esse programa, porque a primeira parte da mentoria, ela envolve uma capacitação direcionada, então, a gente capacita primeiro as pessoas e aí elas são mentoradas a partir de um projeto. Então, tem um professor, tem uma pessoa de liderança técnica que vai revisar o code review, que vai dar os feedbacks em tempo de projeto. E aí a gente tem um acompanhamento de gestão que está olhando paralelamente a carreira. Na unidade, quando a gente vai para a unidade, para dentro da DB, a gente tem um chapter de pessoas mentoras técnicas que é transversal à empresa. Então, por isso que a gente só pode receber até 40 pessoas, porque a gente não tem mais pessoas mentoras que possam atender todo mundo. Então, como a gente segmenta isso, faz uma capacitação base e depois a mentoria dentro da empresa é de acordo com o que elas vão fazer. E a gente tem o chapter, a gente consegue fazer esse trabalho bem equilibrado. Mas é um desafio incrível. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, galera.